Um filme que eu gosto muito e já vi ele várias vezes, já assisti várias vezes, chama-se Intrigas de Estado. É um suspense jornalístico, estrelado pelos atores Russell Crowe e Ben Affleck, nos papéis centrais. E é um filme super dinâmico e um suspense muito... Eu achei o filme muito legal. No filme, o Russell Crowe é um jornalista e Ben Affleck é um político. E ele começa a apurar o assassinato de um enorme frator e acaba descobrindo na história uma complexa rede de intrigas de Estado. É difícil dar spoiler aqui porque o filme é muito legal e vale a pena assistir para ir apurando cada detalhe do filme e entendendo o porquê do final. Que é muito interessante. Então, ele não é um filme só de jornalismo. Ele trata de conspiração, intriga, reviravolta. O próprio título já sugere, né? E por trás dessas questões éticas da profissão, está um longa que oferece um bom entretenimento. Eu recomendo. E então, não a gente passa o que coloca. Obrigado.